Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um desafio que vocês gostam tanto aqui nesse canal, que é o que? Testando se as pessoas são interesseiras no Brookhaven. Gente, tem uma menina com cavaca que fica me seguindo aqui, meu Deus do céu. Estou ficando agoniada, pode me seguirmos. Eu estou no servidor brasileiro, mas parece que tem ainda algumas pessoas que falam espanhol aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like, de ativar o sininho. Gente, vocês estão ativando o sininho, né? Eu falei com vocês, não podem esquecer do sininho de jeito nenhum. E galera, bora lá começar o desafio. Eu vou começar aqui primeiro, me montando aqui, né? Naquele pique, bem cara de prêmio, assim, pra ver no que que vai dar. Então eu vou escolher roupas prêmios. Essa menina com esse cavalo também atupelando aqui. Ô Cleusa, Cleusa, sai com esse cavalo daqui, minha filha. Ô meu pai do céu. Meu, agora foi atupelada. O táxi tá me levando à força do... Gente, gente... Gente, que isso? Nossa, o povo tá difícil, hein? Vamos lá, vamos montar o look aqui, meu Deus do céu. Gente, já estão quase batendo 60k de inscritos. Talvez quando você for assistir esse vídeo, eu já esteja com 60k. Inclusive, eu vou anunciar em breve aqui pra vocês como que vai ser a live jogando com os inscritos, hein? Vai ser demais. Gente, vocês sabem que eu adoro aquele cabelinho rosa, né? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê aquele cabelinho rosa? Cadê o cabelinho rosa? Gente, eu tô colocando as coisas prêmios pra chamar a atenção das pessoas, né? Pras pessoas virem atrás da gente e tudo mais. Isso aí pra ver se vai ter pessoas interesseiras mesmo ou não, hein? Quero só ver, gente. Eu tô aqui. Curió. Nossa, ficou lindo isso aqui. Gó divino! Ai, senhor! Eu gosto desse óculos, mas não ficou bom, não. Ficou meio... Meu Deus do céu, cancela a coisa do óculos, gente. A coisa do óculos não tá dando certo. Vamos colocar o... Como é que chama o negocinho? Isso aqui, ó. E vou falar que eu vou adotar, galera. Vocês sabem como funciona, né? Os testes. Eu falo, ai, tô adotando, tô adotando, que é isso e aquilo. E vamos ver como que a galera vai reagir. Já vou colocar aqui, ó. Isso aqui, porque eu vou adotar. E vou levar pra uma casa humilde. Oi, adoto crianças. Vou falar que eu adoto crianças. Procuro filha. Ah, aquela ali tá procurando filha também. Vou falar assim... Estou adotando. Estou adotando. Vamos ver, né, gente? Estou adotando. Vamos ver se vai ter gente querendo. Busco mama. Essa aqui tá buscando mama. Olá! Olá! Quer ser minha filha? Vamos ver, gente. Ela fala em espanhol, mas acho que dá pra entender. Eu vou tentar traduzir aqui. O que a Taxi tá falando aqui, gente? Eu vou falar assim... Ela não responde. Eu? Eu o quê? Você quer ser minha filha? Joy quero ser tuija. Ela falou, eu quero ser sua filha. Gente, do nada a moça do Taxi falou que quer ser minha filha. Fala, vamos. Vamos. Vou falar, adoto vocês duas. Vocês duas. Então. Gente, não sei o que vai dar isso aqui. Vamos colocar a pequenininha nesse negócio aqui. Era pequenininha, moça. Era pequenininha. Isso. E eu vou sair desse negócio aqui. Vou falar, venha. Gente, a moça do Taxi... Do Taxi... Deixa eu mandar pra ela aqui. Ai, meu Deus do céu. Vem comigo, me acompanha. Venha. Gente, a moça do Taxi do nada falou que queria ser minha filha. Eu não sei não, hein. Não sei não. Não vou julgar sem saber, né, gente. Porque pode ser só coisa na minha cabeça. Mas vamos lá. Vamos colocar uma casa aqui. Eu falei pra ela vir. Ela tá vindo? Tá vindo de bike. Vamos colocar a casa aqui. Vamos colocar uma casa aqui. Eu vou falar assim... Vou colocar uma casa que eu amo muito. Vou colocar... Uma casa que amo. Gente, eu vou colocar do trailer. Porque senão a outra fica muito na cara. Que tipo assim... Que eu tô testando, entendeu? Então eu vou colocar a casa do trailer. Que eu acho que vai ficar melhor. E vamos ver o que elas vão... Falar assim... Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas, filhas. Vamos ver. Sejam bem-vindas, filhas. Vou colocar os negócios aqui de bebê, né. Pra ver como que elas vão agir. Vou colocar uma casa meio rosinha. Pra ficar bonitinho. Adoro essa casa. Adoro essa casa. Muito fofa. Não sei, né, gente. Se elas vão ser legais ou não. Vocês gostaram? Gostaram, filhas? Não sei, gente. Tomara que elas não sejam interesseiras nem nada. Vamos ver. Eu perguntei se elas gostaram. Sim. Falou que sim, gente. Vamos permanecer assim. E deixar pra ver. Porque eu, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. E eu fico sempre com o pé atrás. Achando que as pessoas vão ser interesseiras. Mas tomara que não. Tô confiante que não. Então, vamos acreditar nisso. Vou apagar a luz aqui. Porque aí a gente fica mais... Mais reservado. Eu vou dar permissão pra elas, né, gente. Colega de quarto, colega de quarto. Pronto. Que aí elas ficam mais tranquilas. Vou falar, vamos dormir. E vamos ver se alguém vai fugir, galera. Ó, eu tô de olho aqui nas duas. A Jasmine aqui e a outra ali. Não sei o que vai dar, gente. Eu tô aqui na espera. Vamos ver o que vai dar. Eu vou falar, vou buscar mais irmãozinhos. Vou buscar... Mais irmãozinhos. Gente, eu não sei se isso aqui vai dar certo ou não. Gente, eu não sei nem quantas partes eu já fiz de testando em Telefone. Acho que eu já fiz umas 500. Vou buscar mais irmãozinhos. Amo família grande. Amo família grande. Vou falar... Falei tudo errado. Amo família grande. Vamos ver. Não sei se elas vão falar... Gente! A menina sumiu. Gente, cadê ela? Cadê ela, gente? Cadê ela? Gente, a menina sumiu. Aposto que tem que ser uma casa grande, mãe. Sim, depois eu mudo. Tipo... Ela falou que ela é grande porque eu falei que eu gosto de família grande. Até faz sentido. Mas, gente, a menina saiu. Cadê a outra menina, gente? Cadê a outra menina? Gente, tudo bem que ela pode ter só caído, mas... Vou falar, tente achar sua irmã. Tente achar sua irmã, filha. Gente, eu tô falando com ela pra ela tentar achar a irmã dela, mas eu acho que a menina saiu do servidor. E eu vou deixar o cofre aberto só pra não... Não roubarem. Me ensinaram essa tática aqui. A outra foi tentar achar a irmã. Mas, gente... Achei muito esquisito. Essa daqui parece muito de boa, tranquila com tudo, assim. Nada demais. Mas a menina evaporou, galera. Ela evaporou. O que é isso aqui, gente? Que caos que tá isso ali. A menina, eu não sei se ela caiu. Ela pode ter caído. Ou se ela quis sair. Olha, mas que foi estranho. Foi? Admitem. Nossa. Que sinistro. Vamos ver se eu acho alguma criança por aqui pra gente adotar. Ah, não. Essa aqui é a filha. Ó, gente. Ela sumiu, tá? Ó, a irmã evaporou, tá? Vou falar... Olá. Olá. Quer ser minha filha? Vamos perguntar a essa menina aqui. Ela já diminuiu o tamanho aqui. Sim. Ela falou que sim. Essa é sua irmã. Então. Minhas filhas lindas. Minhas filhas lindas. Gente, vamos ver se ela vai ser interesseira também. Vou falar... Vamos pra casa, meninas. Vamos pra casa, meninas. Jamile e Jasmine? Então tá, né? Vamos pra casa, meninas. Falei com elas pra irem pra casa. Vamos ver se a Jamile vai ser da paz. A Jasmine é tranquila. Gente, duas noidome. Assim eu fico perdidinha. Mãe, eu não tenho Robux. O que ela quer dizer com isso? E o que tem, filha? Não. E qual o problema, filha? E qual o problema, filha? Ela tá me pedindo Robux. Filha. E qual o problema, filha? Eu te amo. Não. Não foi eu te amo. Venham. Meus amores. Gente, ela tá pedindo Robux ou tá pedindo, tipo, o dinheiro do jogo? Se for o dinheiro do jogo, não tem B.O. nenhum. Eu vou falar... Vou entregar dinheiro pra elas. Aqui. E aqui. Vou falar pra vocês, meninas. Tá bem tranquilo. As meninas, bem de boa. Vamos ver essa Jamile. Vamos ver. Eu tô com as filhas tudo aqui. Meu Deus, eu tô que nem uma creche aqui. As crianças tudo me seguindo. Ó, gente. Não sei o que vai dar isso aqui, não. Tá? Por Deus. Eu não sei. Já tô ficando nervosa. Não sei se as pessoas vão... Se essa Jamile vai ser... Ai, gente. Que bonitinhas. Que lindas. Ai, gente. Que fofa. Ai, que fofas. Ai, que fofas. De bicicleta. De bicicleta. Gente, eu amei. Faz uma casa grande. Uai. Você não gostou dessa? Gente, ela falou. Faz uma casa grande. Do nada. Não falou nada da casa. Ela já chegou... Já chegou falando isso. Eu, hein. Aqui é pequena. Mas tem espaço... Tem espaço... Espaço... Para... Para nós três. Gente... Gente, eu já achei ela meio assim, tá? Quando essa menina falou da casa grande, foi porque eu falei que eu queria ter uma família maior. Ela falou... Ela falou... Sim, tem. Não se importe com isso, filha. Não se importe com isso, filha. O importante... O importante é estarmos unidas. Aí, gente. Eu já soltei essa. O importante é estarmos unidas. Mãe. Oi. Gente, eu não sei não. Essa menina aqui, eu não tô agradando muito do jeito que ela tá lidando comigo. A Jasmine super de boa da paz. Agora a Jamile. Amanhã nós temos que ir para a escola. Tá. Beleza. Pode ir, gente. Ninguém tem pedido. Bincadeira. Mas, deixa eu ver. Gente, falando nisso, eu tenho que falar a frase do dia, hein. Que a frase do dia de hoje vai ser... Eu amo minha escola. Vocês gostam da escola de vocês? Mãe, seu cabelo tá lindo. Obrigada, meu docinho. Gente, elas são bem fofinhas. Eu vou entrar agora em outro servidor pra gente testar a galera aqui, hein. Gente, eu já tô agora em outro servidor. Vou procurar alguém aqui pra adotar. E vamos ver no que que vai dar, hein. Essa aqui é a Elis. Dona do mundo todo que ela falou. Quem falou sim? Eu não sei. Essa aqui... Oi. Oi. Será que ela quer ser minha filha? Me adota? Adoto sim. Vamos ver. Adoto sim. Ela falou que é a dona do mundo todo. Essa aqui. Vamos adotar ela, então. Vamos adotar e ver no que que vai dar. Vamos ver se ela vai se interesseira ou não. Tô preocupada, hein, gente. Vamos colocar a casa do trailer. E vamos ver no que vai dar. Seja bem-vinda à sua casa, filha. Gente, não quero julgar ela sem saber, hein. Ai. Aí, entrou. Joguei a menina no chão, coitada. Obrigada. Amo essa casinha. Tão fofa. Tão fofa. Eu quero só ver se ela vai ser verdadeira ou se ela do nada vai sumir. Porque do nada o povo some. Do nada o povo resolve sumir. E é isso. Aí a gente tem que lidar com essa situação. Gente, a menina tá parada ali no momento. Vamos pegar e dar um presentinho pra ela. Um macaquinho. Aqui. Pra ela ser feliz. Eu vou falar, você gostou? Você gostou, filha? Gente, as pessoas precisam entender que não é sobre ser prêmio, ter a melhor casa. É sobre o amor, sabe? É sobre carinho, atenção. Não é tudo sobre dinheiro. Infelizmente, tem gente que não entende isso. Eu vou ficar quietinha aqui. Vou assistir a TV, né? Porque a minha casinha é muito humilde, mas ela é boa. Mãe. Oi, filha. Vamos ver. Vamos ver. Gente, eu dei permissão pra ela de colega de quarto. Agora eu não lembro. Talvez seja isso que ela vai me pedir. Você tem Robux? Robux? Gente, me explica o negócio. Quando a pessoa fala Robux, é tipo os Robux da vida real ou o jogo? Tenho. Por quê? Vou falar, tenho. Por quê? Só pra ver como que ela vai lidar. Pá, você diz... Pá, você diz... Nada não. Você diz Robux da vida do Roblox? Ou daqui do Brook? Gente, porque eu não entendo se a pessoa tá falando do dinheirinho do Brookhaven ou Robux mesmo. Do Roblox. Então eu perguntei pra ela só pra ver o que vai dar, gente. Eu, hein? Por que que do nada ela me perguntou se eu tenho Robux? Ó, se for daqui, ó. Eu vou dar o dinheirinho pra ela. Só pra ver o que ela vai falar. O que que é isso aqui, gente? Vou falar oi. Oi. O que que é isso? Fala, vocês querem ser adotados? Vocês querem ser adotados? Estou vendo aqui se eles querem ser adotados ou não. Vou deixar o cofre aberto pra nem roubarem. Pode entrar, meus filhos. Vocês querem entrar? É só entrar. E aí, filha? Tá gostando? Gostando? Tô perguntando. E aí, filha? Tá gostando? Só pra ver o que que ela vai falar. Gente, e esses meninos aqui? Ah, não. Vamos banir. Vamos banir. Tá me aborrecendo já. Gente, o que que eles fizeram com a minha porta? Vocês viram isso? Como que bugou? Como, gente? Nossa, eu vou até trancar aqui. Vamos ver. Filha, tá tudo bem? Tá tudo bem? Filha, tá tudo bem? Gente, eu não sei porquê. Eita, tem alguém pulando aqui. Sim, mãe. Porque você tava agitada. Ah, tem alguém me dando oi. Oi! Nossa, mas que tanto de gente. Gente, o que que é isso aqui? Jesus amado. Oi. Vou abrir ali, né, gente? Deixa eu ver. Ah, é ela. É ela. Eu já vi ela. Já me encontrou aqui. Oi. Tô sim. Ela perguntando se eu tô gravando. Tô sim. Só que aí ela falou isso. Aí talvez a menina já até percebeu que eu tô fazendo um teste. Ela, desculpa. Tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Mas eu acho que a menina vai perceber. Agora. Que tiveram um teste. Ixi. Agora lascou, gente. Ai, gente. Vamos procurar outro filho depois dessa. Eu vou sair correndo aqui. Oi, galera do vídeo. Ela mandou oi aqui, gente. Vamos ver se eu acho outra filha enquanto isso. E vamos ver se a minha filha que tá lá vai notar alguma coisa, hein? Ela mandou um oi. Um beijo pra você lá. Gente, sempre que vocês me encontrarem, podem falar comigo. Não tem problema. Eu vou falar que eu vou adotar alguém aqui. Vamos ver se tem alguém aqui querendo ser adotado, né? Que eu tô aqui nos testes. Será que é essa aqui, ó? Oi, fiote. Tudo bem com você? Gente, eu achei meio assim, sabe? O pessoal do teste de hoje tá meio... Me confuso da vida. Não sei por quê. Vamos ver se eu acho alguém. Mas eu acho que não tá tendo, não. Eu tomei sentido, gente, que a menina da minha casa... Sei lá. Deixa eu ver ela. Cadê ela? Ela tá fazendo as coisas ali. Você é meu orgulho. Filha. Gente, mas o pessoal melhorou muito, né? Você é o meu orgulho, filha. Acho que agora foi. Acho que agora ela entendeu. Gente, olha. No modo geral, as pessoas foram legais. Teve aquela única menina que eu achei muito estranha. Ela saiu do nada. Muita gente fala... Vicky, às vezes a pessoa só caiu. Tudo bem. Pode acontecer. A gente não sabe. A gente não tem bola de cristal. Mas, gente, que é estranho uma coisa, é... Do nada, às vezes, o povo cai. Ai, eu... Desculpa, gente. Mas eu acho sinistro. Eu não consigo fingir, assim, natural, 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 não. Não dá. Sempre eu acho que a pessoa tá, tipo assim, desprezando os outros. Eu sempre tenho esse sentimento. Não sei por quê. Mas, bom, gente. No modo geral, foi legal. As pessoas foram legais. Mas, pelo menos, se foram de fingimento ou não, eu não sei. Mas, pelo menos, foram legais. Mas, eu espero que vocês tenham gostado do teste de hoje. Se vocês quiserem mais testes, eu faço pra vocês. Vocês que mandam. E, gente, comentem ideias de testes. Eu já fiz teste de bondade. Eu já fiz vários tipos de teste. Teste de humildade. Vários testes aqui. Então, comentem ideias de testes que vocês querem assistir, tá bom? É isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Um mega beijo pra vocês. Na minha descrição tem um curso de desenho. Vocês sabem disso. E é isso, meus amores. Beijinhos e até mais. E fui!